Olá! A próxima ferramenta que vamos mostrar para vocês é o Edpuzzle. O Edpuzzle é uma plataforma online gratuita que permite que o professor importe um vídeo do seu computador ou YouTube ou outros sites e adicione diversas atividades embutidas no próprio vídeo para disponibilizá-lo para o aluno. Ele pode transformar essa atividade em atividades comuns ou atividades avaliativas. Então, vamos ver como é que podemos utilizar o Edpuzzle para nossas aulas remotas? Então, você faz o seu registro no edpuzzle.com. Eu vou entrar já com o meu. Sempre gosto de entrar pelo Google, que facilita bastante a interface com o Google Classroom e outras ferramentas do Google. Entrando, entrando, entrou, tá? Então, a primeira coisa que você deve fazer é ir no canto superior à direita e clicar My Class. Por quê? Primeiro você vai importar quais grupos você quer que esteja na plataforma Edpuzzle, tá? Eu já importei dois, ó, Ed My Group. Você pode criar uma sala nova e aí você vai ter que copiar e colar os endereços de emails dos seus alunos lá do sistema e criar um grupo. Se o grupo já tiver criado no Google Classroom, é só clicar no Google Classroom e você escolher qual grupo criado que você queira adicionar. Vou colocar aqui só um para vocês verem. Importar. E já está importado para a plataforma Edpuzzle. Assim que você importou o aluno, aí você vai para o conteúdo. Vamos lá. Aqui você pode perceber, do lado esquerdo, que você pode escolher vídeos em canais populares, no próprio Edpuzzle. Vários professores já fizeram várias tarefas que você pode procurar, dependendo do assunto, e usar já uma tarefa pronta, né? Eu vou primeiro mostrar como faz uma tarefa, depois a gente vê uma pronta, tá? Do YouTube, do Khan Academy, National Geographic, muito bacana, TED Talk, dentre outras possibilidades, né? Você já procurar o vídeo ou uma tarefa pronta, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou criar, eu vou entrar no YouTube e vou procurar um vídeo sobre the history of the Queen, a famosa banda. Vamos lá. Vamos lá. A história deles. Aí tem, já tem vários vídeos, né? Eu vou escolher esse daqui, ó. Tá? Uma vez que eu escolhi o vídeo com o qual eu vou trabalhar, eu vou, ó. Você vê, várias pessoas já fizeram tarefas sobre esse vídeo, né? Inclusive eu. Mas depois a gente vê um pronto, né? Você vai em editar lá no final da... editar. Uma vez que você aciona editar, você tem três possibilidades. Cortar, gravar a sua voz ou fazer perguntas, tá? Como é que funciona pra cortar? Você, às vezes, não quer trabalhar o vídeo inteiro que é muito longo. Então, você corta só o trecho que você deseja trabalhar, né? Então, ou você usa as barras, né? Aqui pra cortar. As barras aqui, ó. Tá vendo? Ou você usa o reloginho pra estipular exatamente de qual minuto a qual minuto você quer cortar, né? Uma vez cortado, ele vai ficar cinza. Essa parte cortada ficará cinza, tá? Depois que você adequou o tamanho do vídeo que você quer trabalhar, você pode querer gravar a sua voz durante o vídeo, né? Então, você escolhe o trecho que você quer... Deixa eu... Opa! Você escolhe o trecho que você quer gravar, né? E você aperta Stop... Start Recording. E aí você grava. Olha, presta atenção nesse trecho. O que você achou disso, 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 né? Então, ele vai parar o vídeo, vai colocar a sua pergunta, o seu questionamento e depois continua, tá? E a terceira possibilidade é você criar questões ao longo do vídeo. Então, você tem três possibilidades, né? Então, vamos ver uma possibilidade. Você pode perguntar assim... Quem era o cantor do Queen? Então, eu posso colocar aqui Brian May, né? Que não é. Então, tem que escolher a resposta errada. Tá vendo? É importante escolher aqui, né? Fred Mercury. Que é a resposta... Fred, né? Fred Mercury. Que é a resposta correta. Então, não esqueça de clicar a resposta correta. Ah, eu quero adicionar mais uma alternativa. Com a resposta... Que é a resposta... Errada. Uma vez criado, você salva. Depois eu mostro como é que fica pro aluno. Tá? E aí você continua ouvindo. Vai ouvindo. Nã? Continua. Você continua ouvindo, aí você quer fazer uma pergunta, você quer avisar, fazer um comentário ou avisar. Então você pega, abre o note e fala assim, preste atenção nesta parte, por causa disso, 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 disso. Aí você salva. Salvou? Continua tocando. Next question. Continua. Aí no final, de repente, você quer fazer uma pergunta aberta. Por exemplo, why did the band break up? Por que a banda se desfez? Você pode criar questões abertas também. Pronto. Então, questões prontas, né? Questões todas prontas. Eu dou acabar lá em cima. Acabar. Tá? Uma vez que você termina de fazer essa tarefa, você vai querer jogar isso numa plataforma de aprendizagem, certo? Ou no Google Classroom, ou no Google Classroom, ou no Moodle, ou no Edmodo. Então, como é que você faz isso? Você vai em Assign, que é atribuir, né? E aí, lembra que a gente tinha importado os alunos no meu Google Classroom? Eu posso escolher um grupo, é só clicar aqui, aí eu coloco quando que tem que entregar, né? Vai entregar amanhã, salvar, né? Prevent skipping. É legal você deixar isso daqui ligado, porque ele não deixa o aluno avançar no vídeo. O aluno é obrigado a ouvir o vídeo inteiro, ele não consegue avançar. Então, é legal. Turn on caption. Principalmente se o aluno for surdo, é bem legal você ligar isso, porque aí vem os... Ou se for em inglês e o aluno não fala inglês, né? Ele vem o título, a legenda, desculpa, né? E post on Google Classroom, né? Você posta na sua Google Classroom imediatamente, tá? Então, eu posso acrescentar uma nova sala, né? Uma nova sala que eu... Porventura não tá aí, né? Então, é... Let me go. Finished. Né? Assign. Eu escolho, vamos supor que eu vou escolher o 3. Vamos supor que eu não tenho sala no Google Classroom, né? Então, eu aperto Public Domain. Public Links. Por quê? Se você tiver no Moodle, por exemplo, você só copia e embute, né? Na semana da aula do teu Moodle ou Edmod. Tá? Se você não tiver Google Classroom. Então, dá pra embutir, tá bom? Mas, como eu tenho, eu vou mostrar pra vocês aqui. E aí, eu designo. Uma vez designado pra eles... Vou mostrar como é que fica. Automaticamente... Olha lá. Ele aparece aqui, né? Só que agora você tem que colocar no tema como é uma tarefa. Eu vou colocar na Semana 1. Pronto. Semana 1. E aí, o aluno automaticamente faz a tarefa. Agora, vamos ver como é que fica pro aluno, né? Lembrando que... Tá vendo o Gradebook aqui? Conforme o aluno vai fazendo a tarefa, vai gerando uma nota. Se ele acertou, se ele errou, né? Com exceção das questões abertas. Que os nomes e as notas vão aparecer aqui. E você pode clicar no nome do aluno e corrigir as tarefas de questões abertas. Então, é só ir no Gradebook lá em cima. Tá bom? Então... Deixa eu mostrar como é que fica pra eles. Um momentinho. Vamos lá. Voltar aqui. Voltar no Content. Deixa eu entrar aqui de novo e mostrar uma que uma pessoa já fez. Essa daqui fez 11 perguntas, ó. No mesmo vídeo, tá vendo? Então, vamos tocar aqui, peraí. Um momentinho, já vai chegar. Pronto. Qual era o nome do vocalista do Queen? Aí você... Se você não entendeu, você assiste de novo. Você pode pular, mas aí você tira zero. Aí você coloca o nome dele e submete. Tá vendo? E assim vai. Eu vou pular. Você tem que dar. Fazer o que não pode. Ele não deixa. Aqui outra pergunta. Tá vendo? Você responde. Se não entendeu, você assiste aquele trecho de novo. Né? E dá Submit. Né? E assim você vai. Aqui outra pergunta. Tá vendo? Então, você pode assistir de novo para responder, dar um Submeter ou pular, né? E aí, conforme você for respondendo ao final da atividade, a sua nota estará postada automaticamente aqui nesta parte do Ed Puzzle. Lembrando que o professor, quando dá atividade com questões abertas, ele clica no aluno e vai respondendo, vai corrigindo essa parte descritiva. Tá bom? O Ed Puzzle. Geralmente, a gente não usa somente o Ed Puzzle. A gente geralmente embute a atividade do Ed Puzzle dentro, por exemplo, de um slide, como um HyperDoc, que a gente vai mostrar daqui um pouco para vocês como é que se constrói slides com HyperDocs. E aí, você vai ver como é que a gente usa essa ferramenta dentro de uma outra ferramenta. Tá bom? Então, para aulas remotas, é bem interessante, bem dirigido, bem guiado, né? E você pode fazer, basicamente, qualquer coisa com qualquer tipo de vídeo. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse tutorial e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!